O Criar não tá gostando, vai ter seu sucesso, Lecane, o Criar, o Criar, o Criar, o Criar, Tô com o Criar, o Criar, a Frigalinha, O Criar, o Criar, a Vida, o Criar, 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 O Caminho Festival E não achei com o outro de nós, Adri se convém, Ele começou a ser, Ele foi tudo, A terra como você faz, em mim, Ele foi pelado e Ele foi feliz Ele foikena! A CIDADE NO BRASIL